Oi gente, eu sou a Bavara Sato, Segredos Entre Amigas e no vídeo de hoje eu vim gravar aqui na sala porque eu acabei de chegar no trabalho e tava tendo um baita sola no quarto, então eu vim pra cá E eu vou mostrar pra vocês dois pacotes que chegaram hoje lá na minha caixa postal Tô esperando pacotes, tipo, há muito tempo e não chegaram pacotes, chegaram pacotes, rá! Tem um pacote da editora Record e um pacote aqui do Eduardo Vellon, não sei o sobrenome dele E eu não sei o que é, eu posso saber, mas eu esqueci, aí vamos começar abrindo este daqui Nem peguei tesoura porque é tudo em Vellop, então tá abrindo É o livro Origem do Além, que foi escrito pelo Evesel Eu recebi em parceria com a ASU, que é uma agência literária de autores Vai ter uma ação muito legal com ela bem em breve Gente, que livro lindo! Aqui tem uma foto do autor, ele é gaúcho Tem aqui um marcadorzinho aqui do livro, bem bonitinho E aqui tá o livro, tá autografado Gente, que diagramação show, olha! O livro é muito bonitinho, a diagramação é bem bonita também Tem detalhes aqui, gostei muito! Gente, no livro aqui, o Sol e o Caos vão tratar uma incessante batalha pra dominar a Via Lacta E aí o Sol convoca, né, os signos pra poderem lutar com ele nessa batalha Meio que uma guerra aí, o começo lá do universo Fiquei bem interessada Em breve eu conto pra vocês o que eu achei E aí chegou este pacote aqui da Record Vamos abrir Quero ver se só por isso aqui vocês identificam qual livro é Se vocês identificarem, comenta aqui Antes de seguir este vídeo Chegou a nova edição de O Projeto Rose do Graham Simpson E eu amo esse livro, é tipo um dos meus chiclites favoritos E chegou também a continuação, O Efeito Rose Que eu tô muito, muito, muito ansiosa pra ler Olha como ficaram lindos, gente! Estou, tipo, muito apaixonada Vou ler, vou fazer um vídeo pra vocês muito em breve Estou muito empolgada Quem não conhece essa história Fala sobre o Dom O Dom decidiu que tá na hora de casar Ele tem 39 anos É altamente sistemático E faz um quiz pra encontrar a esposa perfeita, sabe? Ele faz meio que um questionário de perguntas pra encontrar a esposa perfeita Só que nenhuma mulher nunca vai se encaixar nesse questionário E aí a Rose começa a ajudar ele a encontrar essa mulher perfeita E a Rose é o completo oposto da mulher perfeita que seria para o Dom Mas com o passar do livro Eles vão se apaixonando E é muito incrível Porque o Dom não perde o jeito de ser É hilário, tenho certeza que quem ler vai amar Muito em breve eu venho aqui e conto com mais detalhes sobre essa história pra vocês E por fim, mais ou menos importante Chegou, antes de partir, da Colin Oakley Gente, eu devo confessar que eu pedi esse livro aqui principalmente pela capa Eu estava apaixonada por essa capa Mas eu também devo confessar que não era necessariamente esse livro que eu ia pedir Eu queria pedir o Aquele Respira da Brittany C. Cherry Mas na hora de mandar o pedido eu escrevi errado e eu pedi esse livro E graças a Deus que eu quero muito ler esse livro também Porque senão eu ia ficar muito chateada Mas o da Brittany eu compro, não tem problema Mas eu estou muito empolgada Eu amei essa capa Amei o detalhe de arte do livro Estou tipo muito apaixonada Que bom que aconteceu um erro, né? Bom, nesse livro a gente vai conhecer a Daisy Quando ela está pra fazer aniversário de 3 anos que conseguiu vencer o câncer Ela descobre que o câncer voltou e com força total Ela tem cerca de 4 meses de vida E aí ela decide que ela vai aproveitar esses 4 meses da forma mais intensa que ela conseguir É um drama e eu estou muito, muito, muito ansiosa pra ler Porque eu adoro esses livros que falam sobre a vida Que fazem esse tipo de reflexão Então eu estou muito empolgada e deixo a pergunta no ar O que você faria se só tivesse 6 meses de vida? Grande questão É isso, gente Esses foram alguns livrinhos que chegaram aqui pra mim 4 livrinhos Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Rapidinho, né? Só pra mostrar essas belezuras Se você gostou, por favor, clica no joinha Se inscreve no canal do blog pra não perder as novas atualizações E segue a gente nas nossas redes sociais Os links estão aqui na descrição deste vídeo Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau